Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a 2021. Esse é o primeiro vídeo do ano do canal. É um vídeo despretensioso, um vídeo que eu quero conversar com vocês um pouco, nem vou editar esse vídeo direito. E como o próprio nome, o título desse vídeo já fala, é um vídeo onde eu quero falar um pouco sobre o ano passado e as minhas expectativas para esse ano. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, ainda não conhece o meu trabalho, eu te convido a conhecer tudo o que eu faço aqui sobre conteúdo de Magic e também de Runeterra e até outras coisas que eu acabo falando também aqui no canal. E também nossa twitch.tv barra Diário Plano em Alta, onde eu faço lives de segunda a sexta-feira e alguns finais de semana também. Esse ano foi um ano muito difícil, não só para mim, mas para todo mundo. Quem acompanhou esse último ano viu muitos altos e baixos que eu passei. Eu deixei muito a desejar com a criação de conteúdo aqui no YouTube. Em alguns momentos eu vou falar sobre isso, explicar um pouco melhor. E também falar sobre quais são os meus planos para esse próximo ano. Na verdade, para esse ano agora, 2021. Porque eu estou cheio de esperanças e de verdade eu quero fazer um trabalho muito melhor do que eu fiz ano passado. Para isso eu fiz uma lista aqui de coisas que eu queria conversar, só para vocês entenderem como foi o meu ano de coisas boas e ruins. Mas acima de tudo eu acho que essa lista é legal para eu poder me lembrar também de que 2020 não foi apenas um ano ruim, que muitas coisas boas aconteceram comigo na minha vida e que também eu tenho muito a agradecer pelo meu 2020. que já começou em janeiro tendo o lançamento da coleção Teros, que foi uma coisa bem legal para o Magic em si, porque muita gente é fã de Teros, a volta da USPF, etc. E para mim, particularmente, teve uma questão pessoal porque eu tive a oportunidade de fazer um conteúdo muito especial com o BRKS Edu, que eu já tinha conhecido lá na BGS 2019. A gente apresentou um palco junto no palco do Magic The Gather, Magic Arena. Mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar, trocar muita ideia com ele. Foi tudo muito rápido. E ali, em janeiro, eu convidei ele para ir na loja que eu estava trabalhando e a gente pôde jogar Commander, fazer collab junto, criar conteúdo e eu ainda consegui convidar ele para participar do pré-release. Foi fantástico, não só para mim, como para várias pessoas maravilhosas que fizeram parte desse dia também, desse evento. E acabou que eu levei ele como uma pessoa do meu ciclo social ao longo do ano. Então, uma pessoa que agora eu tenho contato, convidei ele para jogar Commander comigo via Spell Table várias vezes, ele aceitou. É um cara super gente fina. Então, eu acho que a gente abriu 2020 de uma forma muito boa. E ali no começo do ano, eu também estava criando muitas expectativas, porque eu estava com dois projetos que eram muito importantes para mim. Não eram meus projetos, mas eram projetos que eu estava participando já desde 2019, que para mim era muito importante na minha vida, porque era o Latam Magic Series e a Bazar Gaming, né? O time de esportes e o grande evento de Magic que estava pegando aí toda a América Latina. A gente já tinha feito uma grande final em dezembro de 2019 e a gente tinha a perspectiva de fazer duas grandes finais em 2020, né? Em lugares fantásticos, com parcerias fantásticas. Então, eu estava trabalhando muito ali nos primeiros meses para isso, até que veio o março e tudo mudou. O meu mundo, o mundo de todo mundo mudou de cabeça para baixo. A pandemia começou a ser muito falada e no final de março, muita gente foi posta em quarentena, né? Eu também, ali na última semana, passei a trabalhar de home office, o que para mim foi muito complicado, porque eu sou uma pessoa que, eu vou ser muito sincero, eu não sou muito fã de trabalhar em home office. E para eu me adequar aos horários, etc e tal, foi muito difícil. Em compensação, me facilitou porque, por exemplo, o tempo de deslocamento ao trabalho, a gente ganha esse tempo, né? Acaba sendo um tempo a mais no nosso dia. E eu pude me dedicar a várias coisas ali que eu não podia me dedicar por várias outras questões, trabalhando fora de casa. Então, ali para abril, abril foi um mês para mim sensacional. Um mês onde a gente passou a fazer mais lives, mais horas de lives, começou a ganhar muita audiência, até porque tinha muita gente em casa assistindo as lives enquanto estava trabalhando, enquanto estava cuidando dos filhos. E a gente começou também a ter algumas metas ali alcançadas, né? Por exemplo, eu pela primeira vez em abril do ano passado, eu consegui pegar o Mítico do Arena. Foi quando eu falei, cara, eu encontrei um deck que eu gostava muito de jogar, que era o BW Vampiros, no histórico. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse deck, se vocês tiverem curiosidade depois para ver. Também tem vídeo dando dicas para pegar o Mítico. Eu peguei o deck que eu gostava, o formato que eu estava gostando muito de jogar, e comecei a me dedicar. Então, durante abril todo, eu me dediquei bastante e consegui pegar esse Mítico, né? Foi um mês também que eu fiz muito vídeo. Eu tentei fazer o VEDA, né? Que eu sempre tento todo ano. Pelo menos, eu consigo até a metade do mês fazer vídeo quase todo dia. Então, foi um mês muito interessante, de muito trabalho, de muitas mudanças para mim, e que trouxe muitas coisas boas. Por exemplo, em maio, eu já pude dar entrada no processo de parceria com a Twitch, que veio pouco tempo depois, uma coisa que me deixou muito feliz. Era um dos meus sonhos, assim, um dos meus maiores objetivos para o ano passado era esse. E eu consegui conquistar essa parceria com a Twitch. Com certeza, foi um dos pontos altos do meu ano, e eu só tenho a agradecer a todo mundo. Se você está assistindo aí, costuma acompanhar minhas lives, eu tenho muito a agradecer do fundo do meu coração por todo o apoio que você me deu nesses meses, no ano passado, por isso, né? E não só isso. Depois ali de abril, acho que foi em maio, por ali, junho, por ali, eu recebi o convite para fazer parte da Academia de Piltover, que é nada mais nada menos o grupo de produtores de conteúdo meio que oficiais da Riot Games Brasil, né? É um projeto que só tem aqui no Brasil, esse grupo, né? Não tem nos outros lugares do mundo, é uma iniciativa do Brasil, e eles apoiam produtores de conteúdo de LoL, TFT, e agora apoiando produtores de conteúdo de Legends of Runeterra, que foi um card game que foi lançado no ano passado, e eu comecei a jogar muito, eu já estava curtindo muito o jogo, e assim que ele foi lançado, com esse apoio, eu pude jogar cada vez mais, experimentar muito o jogo, e poder passar para as pessoas tudo o que eu estava sentindo, tudo o que vinha por aí. Eu acho que, falando sobre o Legends of Runeterra, tem mais coisas para falar para frente do que aconteceu no ano passado, mas nesse ponto eu queria dizer que eu, de longe, de longe, eu criei a quantidade de conteúdo que eu gostaria de criar, sabe? Sobre Runeterra. E uma das coisas que eu posso dizer para vocês é que vocês podem esperar que esse ano eu quero trazer muito mais conteúdos de Runeterra, principalmente focado nas pessoas que estão começando a jogar, ou começando a dar seus primeiros passos rumo ao competitivo. Então podem aguardar que vem muita coisa de boa por aí. E aí, quando chegou agosto, eu recebi uma péssima notícia, né? Eu recebi a notícia de que o projeto que eu estava trabalhando, a Bazar Gaming, iria ser descontinuado, iria ser suspensa, e por conta disso, agosto seria o meu último mês trabalhando no projeto, e por consequência, em setembro, eu estaria desempregado. E aí meio que bateu um leve desespero, porque eu não estava esperando por isso, de verdade, não estava esperando. E assim, eu meio que estava aqui em São Paulo há 15 meses, meio que ajeitando aí nas coisas, a minha vida não estava, e ainda não está, assim, andando 100%, e isso, se eu saber aqui, ia me atrapalhar bastante. Então, chegou em setembro, eu meio que fiz ali um voto junto às pessoas que curtem meu trabalho, né? Na Twitch. E aí, esse é um dos motivos pelo qual o YouTube acabou ficando um pouco de lado. Eu resolvi me dedicar intensamente às lives na Twitch. Intensamente. Então, cheguei a fazer 24 horas de live, 12 horas de live, 8 horas de live por dia, né? Para poder tentar ganhar esse retorno. Tipo, eu, enquanto estava procurando outro emprego, estava tentando garantir o meu aluguel, pelo menos, para eu não ter que voltar para o Rio de Janeiro, né? E deu certo, as pessoas me apoiaram muito, eu recebi muitas doações. O salto de inscritos, né? De subs do canal subiu drasticamente, mais do que dobrou. E, embora a Twitch ainda não me desse uma segurança para poder trabalhar apenas com produção de conteúdo, ela me deu uma motivação e me fez acreditar de que nem tudo estava perdido e que eu ia conseguir, sim, alcançar meus objetivos porque eu tinha pessoas que gostavam muito do meu trabalho, que estavam torcendo por mim, que estavam acreditando em mim. E aí, mais ou menos, por volta ali de agosto também, apesar da notícia ruim, a gente teve uma coisa fantástica que aconteceu no canal. O Zendikar, né? Renascente Zendikar, estava para ser lançado em setembro. E aí, ali, por final de agosto, começo de setembro, a gente começou a produzir muito conteúdo sobre Zendikar. E a galera estava, sabe, acompanhando muito o canal, o canal batendo 70, 80, 90 pessoas, dias que batia mais de 100. E nesse nosso horário da manhã, né? A gente estava streamando direto de 10 às 2, um horário que normalmente não se tem muitas pessoas streamando, e a gente batendo esse número muito alto, muito relevante. E eu fiz uma live, junto com a live da Wizards, de lançamento, né? Aquelas lives que eles sempre fazem, inclusive vai ter quinta-feira agora, às 2 horas da tarde, live de Count Hein, da Wizards. E eu vou estar ao vivo também, lá na twitch.tv, barra Diário Planeta Alta, assistindo junto com você, traduzindo, fazendo todo o hype, né? Todos os reacts a tudo que vai ser lançado. E nessa live, ano passado, na live do Zendikar, a gente bateu o recorde do canal. Foram mais de 400 pessoas assistindo, foi uma coisa absurda, de forma orgânica, sabe? Mais de 400 pessoas assistindo a live no canal. Foi, tipo, foi sensacional, sabe? Foi uma coisa sem igual. Então, aquilo me marcou muito, né? Que apesar de tudo que eu estava passando ali de dificuldade, apesar de tudo isso, a gente ainda conseguiu ter algumas marcas legais, algumas coisas bacanas acontecendo. E aí, foi se desenrolando, chegou setembro, outubro, novembro, mês do meu aniversário. Eu comecei a ter algumas crises, assim, psicológicas bem complicadas, porque eu não estava conseguindo arrumar um emprego, né? Tipo, eu estava mandando para muitos lugares, muitas vagas aparecendo, vagas legais, de produção de conteúdo, na área de games, mas quase nenhuma resposta das empresas. E até pessoas próximas a mim, que me prometeram, enfim, ajuda, algum tipo de questão também não foi muito para frente. Então, isso me deixou um pouco preocupado e me fez questionar sobre a minha capacidade, sabe? Fora a falta de parceria, a gente não estava encontrando parceiros, empresas para serem nossos parceiros, para serem patrocinadores do canal. Isso também me deixou bem triste, bem chateado. Só que chegou em novembro, na semana do meu aniversário, eu recebi um convite super inesperado e foi uma das coisas que fez eu fechar o meu ano com chave de ouro. A Riot Games Brasil me convidou para ser um dos apresentadores, um dos casters da grande final do sazonal de Rang e Terra. Então, eu pude apresentar a grande final ao lado do Meet, do Gabriel Meet, da Mais Garb, que tem se tornado uma grande amiga minha ao longo desses últimos meses. E do Teta de Urso, que também é um cara fantástico. Eu estou muito feliz em ter esse contato com esse cara, em poder desenvolver um relacionamento com ele, porque eu, apesar de conhecê-lo há pouco tempo, eu o admiro bastante. E aí, a gente fechou dezembro com esse evento, sendo o caster desse evento. Isso para mim foi fantástico. Eu também tive um outro convite muito especial, que foi trabalhar no Latam Challenge, que foi uma iniciativa da Wizards, junto com uma empresa aqui de esportes muito grande, a BBL. E eles fizeram várias ações, e eu fui convidado para participar de algumas ações, e isso me deixou incrivelmente feliz. Então, foi um final de ano para acabar em um patamar leve, num patamar para cima, sabe? com esperanças para esse 2021 ser muito melhor. E é isso que eu queria passar para vocês, porque não importa o quão ruim, ou sei lá, o quão bom. Eu tenho vários amigos que disseram que 2020 foi um ano muito bom, apesar dos pesares. Mas assim, o importante é que eu queria... Não é papo de coach, tá? Vai parecer que é papo de coach, mas não é. Apesar de tudo, de tudo que tem acontecido com você, de bom ou ruim em 2020, você ainda está vivo, você está assistindo esse vídeo agora, porque você está vivo, acredito que você esteja bem, acredito que você esteja com saúde, estando com dinheiro ou não, mas tem saúde, você ainda pode correr atrás dos seus objetivos, você ainda pode correr atrás dos seus sonhos. Eu acho que 2021 vai ser um ano muito difícil, não acho que vai ser um ano fácil, para ser muito sincero, só que eu particularmente entro esse ano com uma expectativa boa, porque eu já sei que o ano vai ser difícil, então eu já estou preparado para enfrentar um ano difícil, já sei das dificuldades e dos desafios que a gente vai ter, e eu acho que eu não estou focado em grandes metas esse ano, então eu poderia vir aqui para vocês e falar, gente, olha, meu grande objetivo é a gente dobrar o número de inscritos do canal, é eu, pô, agora, sei lá, ser parceiro do não sei quem, blá blá blá, cara, não, eu tenho meus pequenos objetivos, meus pequenos sonhos do ano, um deles inclusive tem a ver com números, mas é uma coisa que eu venho buscando há um tempo, e esse eu vou focar, e queria muito que vocês me ajudassem, eu queria muito bater os 10 mil seguidores no Instagram do Diário Plano na Alta, por quê? Porque é um motivo muito específico, quando a gente ganha 10 mil seguidores, a gente tem a habilidade de arrastar para cima nos stories e colocar link, enquanto menos de 10 mil a gente não consegue fazer isso, então, se vocês não seguem a gente e quiserem ajudar nessa meta, eu vou deixar o link aí, todos os links estão na descrição, mas, né, vem reiterar aqui, instagram.com.br Diário Plano na Alta, para vocês seguirem lá e me ajudarem nessa meta, né, que está um pouquinho longe ainda, mas ainda tem um ano para trabalhar, então, mesmo assim, ainda que eu tenha essa meta e pequenas outras metas, o meu objetivo esse ano é aproveitar o meu dia a dia, sabe? Qual que é o meu grande foco esse ano? O meu grande foco esse ano é produzir um bom conteúdo para vocês, trazer esse conteúdo legal para vocês e agradar a vocês, obviamente, com coisas legais, divertidas, de qualidade e criar uma comunidade, continuar criando, na verdade, uma comunidade em volta desse meu conteúdo, essa comunidade de jogadores e jogadoras, acolhedores, diversificados, de mente aberta, que aceitam outras pessoas, aceitam novos jogadores e jogadoras, acolhem esses jogadores e que amam os jogos que jogam, independente de quais forem, e se conectam através deles. É isso que eu quero para esse ano, é focar ainda mais nisso. E, mais do que tudo, eu anotei aqui para não esquecer, comemorar as pequenas conquistas. Vocês vão ver esse ano um Thiago muito mais, talvez, humilde, eu espero que sim, mas um Thiago tentando ser muito mais humilde e muito mais, assim, aproveitando as pequenas coisas e comemorando as pequenas conquistas. e eu espero que eu consiga atingir esses poucos objetivos que eu tenho. Esse é o primeiro vídeo do ano, mas esperem muito mais. E eu gostaria de saber de vocês, quais são as expectativas de vocês para o ano, quais são os desejos de vocês, não só para mim, mas para toda a comunidade do Diário Plenalta, e o que vocês gostariam de ver esse ano aqui no canal, de conteúdo, enfim, de cronograma, o que vocês gostariam de ver. Não esqueçam, quinta-feira, dia 7, teremos a live especial lá na twitch.tv barra diário Plenalta a partir das 2 horas. Eu vou entrar ao vivo 1h30, né, mas a partir das 2 horas a gente vai ter a live juntinho com a live da Wizards. Não percam, vocês vão me ajudar muito, quem sabe a gente não bate nosso recorde. E eu só queria desejar para todos vocês um maravilhoso 2021. Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!